Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui para mais um vídeo no nosso canal. Hoje pessoal eu vou dar uma super dica para você de como você está introduzindo a palma para os seus animais e de certa forma também eliminando o corpo da diarreia desses animais. Vou fazer para vocês o passo a passo que eu faço a propriedade dessa mistura da palma gigante com o capim azul para fazer uma mistura de uma ração de qualidade e também tirar a diarreia que é um problema muito grave que os ouvintes são enxergados no período seco, que é o período em que a comida em pasto e mato fica escassa. Então se você já gostou dessa ideia, deixe aquele joinha para se inscrever no canal, se inscreva se você for novo ou chegou aqui de paraquedas e sem mais enrolação vamos para o pessoal. Nós vamos agora tirar a ração dos baldes, que são 300 quilos de ração de capim azul que vamos esparar aqui no chão e depois a gente vem com a palma, a palma gigante que vamos passar na máquina e aí vamos fazer a mistura e aí de certa forma a gente vai misturar agora, passando na máquina e depois que for pegar na pasta para colocar no coxo. Então vamos ver essa mistura e aí para os animais comer tanto a palma quanto a silagem. Se a gente for colocar só a silagem no coxo, meus animais vão optar pela palma. Então não é o decorado. Então a gente vai fazer essa mistura para comer os dois de uma forma só. Vou mostrar para vocês agora como é que é o passo a passo aqui. Tchau. Vamos lá. 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 Obrigado.